A desocupação da Reserva Indígena ao Aguajá, no Maranhão, começa agora em janeiro. A partir de amanhã, as famílias recebem a notificação para deixar a área em 40 dias. Depois disso, elas podem se cadastrar no INCRA para serem reassentadas. A Reserva Indígena ao Aguajá tem 116 mil hectares. Para chegar à terra indígena ao Aguajá, no noroeste do Maranhão, o caminho é longo. De Brasília até São Luís, o transporte foi feito pela Força Aérea Brasileira. Depois, o deslocamento até a cidade de Santa Inês foi num avião menor também da FAB. 25 minutos de voo até o município. Santa Inês é um dos poucos municípios aqui da região central do Maranhão que tem aeroporto regional capaz de comportar aeronaves menores. Daqui até São João do Caru, um dos quatro municípios que fazem fronteira com a terra indígena ao Aguajá, o único meio de transporte possível é terrestre. São 95 quilômetros que vão ser percorridos por meio dos caminhões do exército. Foram cinco horas em estrada de terra até São João do Caru. A cidade de 12 mil habitantes é a mais próxima da terra indígena ao Aguajá. Nela foi montada uma base do exército para apoiar a operação de retirada dos brancos da terra indígena. Os outros municípios no entorno são Centro Novo do Maranhão, Nilton Belo e Zé Doca. Ao Aguajá tem 116 mil hectares de floresta amazônica, igual a 116 mil campos de futebol. É o habitat original dos índios ao Aguajá. Por serem nômades e viverem isolados, é difícil encontrá-los na mata fechada. Por ser um povo com essas características, caçador, coletor, que necessitam de um grande espaço para poder realizar suas atividades tradicionais, tem sofrido muito com a atividade madeireira que tem devastado os seus territórios. O mercado ilegal de madeira já desmatou, de acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 34% da terra indígena nas últimas duas décadas. Pela mata se acumulam vestígios do crime ambiental. Estas toras, segundo os agentes da FUNAI, são recentes. É um impacto muito forte da sobrevivência do Aguajá, porque ao entrar numa área dessa de mata, eles vêm entupindo cursos d'água para poderem passar os veículos, evitando assim a piracema dos peixes. derrubam árvores, que é da importante ponte alimentar, que é o jatobá, e afugenta toda a caça que há na região, causando assim um grande impacto na sobrevivência dessa etnia. A pressão madeireira sobre a terra indígena ainda é muito grande, os locais de ocupação desses índios é onde ainda existe a floresta de pé, e a necessidade da desintrusão da terra indígena, além de cumprir o que é uma decisão judicial, garantir a posse plena desse povo e desse território. Cenário que levou a Justiça do Maranhão a decidir todos os brancos devem sair da terra indígena e determinar que o governo federal coloque em prática a decisão. Nove ministérios estão envolvidos. O Exército dá apoio logístico. Acredito que após o esclarecimento, uma longa negociação que já vem sendo realizada há muitos anos, eu tenho a convicção de que essas tensões poderão ser evitadas e todos os problemas, essas preocupações serão contornadas de maneira, como eu disse, a acomodar todas as partes envolvidas com um excelente resultado para a sociedade brasileira como um todo. As pessoas começam a ser notificadas neste mês de janeiro. Elas podem levar os bens, mas as construções vão ser destruídas. São em torno de 200 famílias que moram na terra indígena ao Aguajá e sobrevivem no local por meio do plantio da mandioca. O problema é que os agricultores familiares vivem na área com títulos de posse que foram anulados pela Justiça do Maranhão. Isso significa que assim que forem notificados, terão que deixar a terra indígena ao Aguajá de forma voluntária em 40 dias. Mas para não ficarem desamparados, vão ser cadastrados no Programa Nacional de Reforma Agrária. O INCRA vai comprar terras na região para reassentar as famílias e também pode utilizar os assentamentos já existentes para realocar os agricultores familiares. O governo também vai levar aos agricultores familiares um conjunto de políticas sociais. Não é só o cadastramento do INCRA. A gente vai incluir o pessoal do Cade Único, do MDS, para ver aqueles que se enquadram em Bolsa Família, Brasil Carinhoso. Há uma solicitação do ministro, do juiz, e que também já estava no nosso planejamento, é trazer uma equipe do INSS para identificar nessas famílias quem tem direito à aposentadoria ou outro atendimento do INSS. O próprio Ministério do Trabalho, a gente vai pedir, ao menos no início, para fazer o acompanhamento, para a gente poder encontrar, como a gente já encontrou em outros locais, trabalhadores que são funcionários em fazendas, mas que não têm carteira assinada ou que não têm a documentação regularizada. Então, há um conjunto dos órgãos sociais do governo para fazer esse atendimento. E policiais da Força Nacional de Segurança vão permanecer por mais três meses na região da terra indígena, ao Aguajá, no estado do Maranhão. Como você viu na reportagem, o governo federal faz uma operação no local para retirar não-índios da reserva. A Força Nacional também vai ficar mais três meses em Humaitá, no estado do Amazonas. O objetivo é reforçar a segurança devido ao conflito entre indígenas e não-índios na região.